Saúde recebe quase mil doses de vacina contra a covid. A Secretaria da Saúde recebeu hoje 900 doses da vacina contra a covid para imunizar população de todas as idades. Os imunizantes têm validade de apenas 20 dias, e por isso aqueles que ainda não atualizaram o esquema vacinal devem procurar a unidade de saúde mais próxima para receber a vacina até o dia 15 de dezembro. Depois dessa data, não haverá garantia que virão novas doses para Gramado.